Este ano, o Terceiro Encontro Nacional do Centro de Arquitetura vai tentar puxar o diálogo sobre o ensino de arquitetura, um tema muito falado atualmente, agora começam a surgir as novas práticas, não começam, mas já estão a ganhar muito mais força as novas práticas de desenho digital e de manufaturação, e vamos tentar puxar esse diálogo para o centro do país, para a escola mais recente, que não teve propriamente tanto estudo teórico, teve algum, mas gostaríamos que fosse um foco muito importante deste encontro. Tem funcionado muito bem nas outras escolas este puxar dos alunos, este discurso entre alunos com figuras importantes que já tenham trabalhado muito no panorama português. e vamos tentar discutir e tentar avançar em algo, tentarmos perceber quais são estas diferenças e se realmente o ensino de arquitetura em Portugal é assim tão diferente entre as escolas, ou se temos pontos em comuns e como é que podemos continuar a avançar nesta coisa tão nossa que é a arquitetura. Para além deste programa de conferências, temos também as visitas às obras de Coimbra, muitas delas de professores do departamento, também para percebermos como é que a existência deste departamento em Coimbra mudou a cidade, o tecido da cidade, como é que nós tentámos que as pessoas percebessem o papel da arquitetura mesmo no local onde vivem. É muito difícil as pessoas se perceberem do papel tão fulcral na vida delas que a arquitetura tem. E aí 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 E aí